Olá, sou eu, Antônio Flamax. Seja bem-vindo para mais um vídeo e sinta-se abraçado. Hoje eu vou te ensinar a falar da lavagem nasal de alto volume. Tem a da seringa, que são 120 ml no adulto, 60 ml na criança. Então, seriam seringa de 20 ml no adulto, seringa de 10 ml na criança. Seriam, no caso, 3 seringas, né? Uma na harina, 3 na outra. Aí deu essa quantidade. A de alto volume é apenas uma garrafinha. A garrafinha tem 240 ml, aí seria o metal na garrafinha na harina, metade da outra garrafinha na outra harina. Aqui é água filtrada, aquecida, coloca num copo de vidro, não vai em plástico para o micro-ondas. Tem plástico que pode, mas não são todos que podem, na dúvida não vai. Aí aquece a água. 30 segundos no micro-ondas já é suficiente. Coloca aqui. Depois, se for caseiro, vai ser sal. Isso aqui não é soro caseiro, é sachê. Vamos abrir o sachê. Espero que eu não passe vergonha agora. Porque costumo abrir com a tesoura. Cada pessoa abre do jeito que gosta. Aí na dificuldade de abrir o sachê sem a tesoura, eu vou pegar uma tesoura. Aí eu não vou mostrar a tesoura aqui no YouTube, porque o YouTube não gosta de ver tesouras. Então vocês não vão vê-la, mas saiba que eu a estarei utilizando. Na mão só abriu isso aqui. É muito ruim. Aí depois que a gente cortar, a gente abre. Abre. Derrama. Derramou. Está todo o recipiente, o componente. A gente vai fazer o que? Vamos tampar. Coloca o dedo aqui. Mistura. Misturou. Preste atenção na lavagem nasal. Vou me aproximar. Abrir a boca. E lateralizar a cabeça. E vamos começar a lavagem. Opa. Opa. Já foi metade. Foi até um pouquinho mais da metade da garrafinha. Em casa só precisa fazer até metade. Para o outro lado é a mesma coisa, o movimento reverso. Pronto. Pronto. Agora. Foi a garrafa toda. Ficou só esse restinho aqui. Aí você vai fazendo até o final. Dúvidas sobre a lavagem? Como lavar o nariz? Alguma dificuldade? Deixa nos comentários. E não esquece de mandar esse vídeo para aquela pessoa que você sabe que está com rinite, que está no nariz e não está lavando o nariz. ou não está lavando direito. Valeu.